Então, bora lá, então, Rafael, bora lá, Rafa, posso bater Rafa? Pode ser, Rafa. Número 1, escreva o nome dos polígons. Então, é assim que funciona. Eu vou escrevendo, sublinhando, você vai olhando aí. Eu vou sublinhando aqui na minha mesa digitalizadora. Oi, teve um oi pra você. E aí, a gente vai fazendo junto, beleza? Então, a gente vai, o que é um polígono? Nada mais é do que um desenho onde tem uma geometria lá dentro que é fechada, né? Um plano fechado, essa é a definição. Última análise. Ó, triângulo ele é fechado, quadrado ele é fechado, retângulo, tá vendo? Ele tem sempre, não vaza nada ali dentro, beleza? Então, os nomes que a gente vai dar aqui pra ele. Ó, tem três lados, chama triângulo. Se é quatro lados, um, dois, três, quatro, é um quadrado. Aqui também tem quatro lados, mas, aqui ó, esse lado é igual a esse lado. Esse lado aqui é diferente desse lado. Então, esse é um retângulo. Legal, legalzinho essa questão, hein? Entender, aqui ó, os lados são diferentes, mas, opa, aí você talvez colocaria retângulo, mas não é. Ele é um trapézio, por quê? Tá vendo que aqui, ó, ele tá aberto? Tem essa, essa base aqui é maior que essa outra base aqui em cima. Tá vendo que aqui, já no retângulo, os dois lados são iguais? Legal? Os dois comprimentos são iguais? E tem E. Quando os dois lados são iguais, mas tá vendo que ele tá meio de ladinho? Isso é um losão. Legal? Parece um quadrado, só que, aqui ó, esse lado e esse lado, ele tá, tá enlenadinho um pouco, beleza? Os ângulos interna, aqui ó, o ângulo de, dos... Do quadrado e do retângulo, eles são 90 graus. Aqui já não dá 90 graus. Tá vendo? Aqui vai dar mais que 90 graus. E aqui vai dar menor que 90 graus. Legal? E tem F. Ó, tem três lados. Cada lado é diferente. Porém, o nome é o mesmo. Triângulos. Depois tem até triângulos, isósceles, escaleno... É, é o isósceles, escaleno e o bi... Nossa, deu branco aqui, peraí. E equilátero, mais fácil de todos. Nossa, deu branco aqui, fiquei pensando, hein? Isósceles, escaleno e equilátero. Equilátero são os três lados iguais, que é mais fácil de todos. Enfim, mas isso não importa, os três são triângulos, beleza? Mas é uma classificação interna dentro dos triângulos, legal? Aqui ele tá falando que esse lado, dois desses. Então, isso aqui é um retângulo. No desenho parece que é até igual, mas se... Tá vendo esses pauzinhos aqui, ó? Ele tá falando que essa medida é diferente dessa. Quando é igual, ó, esse aqui, ó, tudo medido igual. Olha aqui, ó. Aqui é medido igual, então ele tá falando que é igual. Se é um pauzinho, dois pauzinhos, é diferente. Retângulo, vamos na onda dele. H, diferente, ó. Esses lados são diferentes. Opa, mas não é retângulo, por quê? Porque aqui os ângulos não são 90 graus. Então, é um paralelograma. Tá vendo, ó? Aqui, ó, esse lado... Esse lado aqui é igual esse lado aqui. Isso aqui é igual a isso. E esse aqui é igual a isso. Mas é que os ângulos não são 90 graus. Ele tá um pouquinho inclinado. Isso é um paralelograma. Já o trapézio aqui, ó, é muito parecido. Só que aqui a base é... São duas bases de tamanho diferente. Aqui, as bases aqui que ele vai falar ao lado, né? São do mesmo tamanho. Legal? É igual, só que diferente. Sim, bora lá, Rafa, bora lá, Rafa. Aqui é conceito, mas depois os exercícios vão ser bem legal pra gente fazer. Bora lá. Então, mesma coisa. Um e dois. Opa, lembra muito o trapézio. Tá vendo? Ele tá aberto aqui, ó. Será que é? Um trapézio. É isso aí. Só que ele só tá mais achatado. Mas é o mesmo conceito. Uma base menor, uma base maior e os lados são diferentes. Legal? Paralelograma aqui, então. Tem que ser igual. Igual. É isso, beleza? O trapézio é diferente, ó. Esse daqui é um, esse aqui é outro, esse aqui ainda é outro. Ele nem falou mais um desenho, dá a entender que é isso. E o G, ele também é o nosso losango, só que ele só tá deitado. Ele pegou esse desenho aqui, ó. É o mesmo desenho desse. Pra ver se pegava mais pra gente aqui, né? Bora lá, rafa. Bora, se dá demais. Pega já o primeiro check que a gente vai dar aqui. Vou dar um check nesse primeiro exercício. Bora com esse exercício número dois. Calcule. Calcule o quê? Provavelmente é o perímetro. Como que a gente calcula perímetro? A gente soma todos os lados. Então, a gente vai somar 5 mais 5 mais 5, que vai dar 15. Legal. Ó. Centímetros. Então, coloca centímetros. A resposta é importante. E tem B. Ah, professor, não tem os outros lados. Calma, aluno. Ele é o que é um quadrado. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, tudo é 5. Então, é 5 vezes 4. Ou 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Dá. Eu falei um a mais? Não é? E dá 20. Mas 20 o quê? 20 metros. Beleza? Isso que faz diferença. Olha no C. É decâmetro. Decímetro. Decímetro. Ó. Só pra deixar claro. DM é decímetro. E decâmetro. É decâmetro. Tem um ã. Então, é dão. É decâmetro. Beleza? Tem uma aula que eu falo sobre isso. Sobre medidas. Centímetros. Metros. É. No caso, centímetros. Decímetros. Metros. Decâmetros. É. Quilômetros. É. Hectômetros. Quilômetros. É. Isso. Hectômetro. Quilômetros. Vou falar da esquerda pra direita. Quilômetro. Hectômetro. Decâmetro. Centímetro. 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 E milímetro. Beleza? Tem uma aula que eu falo sobre isso. Se você quiser, também. Dá uma procurada pra gente que a gente explica como é que funciona. Mas, voltando aqui, ó. Vamos pro aqui, Rafa, 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 ó. Então, 7. 3. Opa, isso aqui é um retângulo. E a gente tem que lembrar que é retângulo. Esse lado tem que ser igual a esse lado. E esse lado tem que ser igual a esse lado. Então, se é 7 embaixo, é 7 em cima. Se é 3 do lado, é 3 embaixo. Então, vamos somar aqui, ó. Daqui dá 10, aqui dá 10. 10 mais 10 dá 20. 20 o quê? Como é que funciona aqui? Opa, tá. Vou confundir os dois desenhos, ó. Esse 9 é a base de baixo. Esse 7 é a base de cima. A gente fala base, né? Mas, é esse comprimento aqui de cima. Esse aqui é 9. E aqui é 4. Porque esse lado tem que ser igual a esse lado. Beleza? Então, aqui é 4. 7 mais 4. 9 mais 4. Vai dar 24. 24 o quê? 100 centímetros. Beleza? Não pode esquecer isso. Certa a conta aí, né? 20, 24. Tá certo. E aqui é o nosso último alócio, losango. Losango também tem uma característica. Esse lado tem que ser esse lado. E esse lado tem que ser igual a esse lado. No caso aqui, coincidiu. Que é tudo 6. Beleza? Então, 24 metros. Beleza? Pega aquela quentinha da orinha. Dá aquele check maroto. E bora ver. Mais um exercício. Agora, calcular a área. Opa, área, área, área. Como é calcular a área de um triângulo? É lado vezes lado, dividido por 2. Então, vai ser lado vezes lado, dividido por 2. O que é lado vezes lado? É esses dois lados. 4 vezes 4, dividido por 2. Tem 8 centímetros. Vai funcionar no quadrado. É lado vezes lado. Não precisa dividir, né? É a própria área. Esse aqui é um dos mais fáceis. Se você pensar, o que é o triângulo que você divide por 2? Imagina que se fosse um quadrado que continuasse. Você pegaria 4 vezes 4, só que você só está usando metade. Dividido por 2. Tem tudo a ver. Legal? Existe o número C. Retângulo. É a mesma coisa. De um quadrado, né? Parecido. Então, é um lado vezes lado. Só que aqui é 7 vezes 3. Vai dar... Nossa! Dá 21. 7 vezes 3 é 21. Arruma aí, cabareta. Vou já arrumar? Já. Então, é isso aí. Está arrumado o nosso cabareta. Vai ficar já. Topzera. Exercício número D. Então, trapézio. Como é que a gente faz? É essa base vezes essa base, vezes a altura e divide por 2. Beleza? É aqui, ó. Base. Basezinha. Vezes basezona. Vezes altura. Dividido por 2. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Base. Vezes basezona. Vezes altura. Dividido por 2. Beleza? Então, aqui a basezinha é 7. Aqui é 9. Aqui a altura é 3. Cadê a altura? Aqui, aqui, aqui. Beleza? E divide por 2. Então, vai dar 28. Beleza? E eu já vi aqui que estava errado a conta. Já peguei, já arrumei, já resolvi. Então, deu 94,5. Legal. Exercício número E. Como é que funciona a losão? Diagonalzinha vezes a diagonazona. Você vai pegar essa diagonal vezes essa diagonal da área do losão. Beleza? Então, 6 vezes 5, 30, 30, o que é centímetros quadrado. Pega aquela canetinha da orinha. Terminamos com chave de ouro essa primeira lisinha lista. Manda mais exercício aí pra nós. E bora estudar demais. Beleza, Rafa? Espero mais. Se você também está vendo esse exercício, bora estudar junto. Você quer ter a oportunidade de poder estudar junto? Manda pra mim uma mensagem no privado. Manda um exercício legível. Manda o seu nome, sua série, de onde você está aqui. E talvez a gente consiga pegar as farinhas pra você ir embora de cidade mais.